Boas pessoal, aqui fala o programa, estou aqui de volta para mais um vídeo pessoal e hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo de WWE 2K16 pessoal Estamos aqui para continuar a nossa épica série pessoal de WWE 2K16 Pessoal, como vocês podem ver já vamos a 12% da história e pessoal queria avisar que hoje vou tentar trazer um vídeo de FIFA e um vídeo de Uncharted 2 pessoal ok E vamos lá então, sempre que dei mais tempo e vamos lá então à próxima missão vai ser Stone Cold vs Bret Hart, por isso bora Ok Ai não, desculpa pessoal, eu passei o vídeo à frente, ok, é o hábito, mas eu vou sair da missão, ok Cara, se achou muito burro Ai Peço desculpa pessoal, sério É que eu estou habituada, quando vou jogar eu não vejo muito os vídeos e passo às vezes à frente Ok Passar isto à frente Caraças que bosta Ou vou demorar 50 anos para tirar e voltar a pôr pessoal e vocês vão estar aí a apanhar uma ganda seca Ok Pessoal Eu estou a gravar às 9h12 da manhã pessoal, é bastante cedo Ok 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 Pronto Ok Vamos agora, quick match Yes Pronto Vou-vos deixar então desta vez ver o vídeo pessoal E vejam então o vídeo E vejam então o vídeo Os meus fãs aqui, todos os Estados Unidos, eu não me desculpe por nada. Eu vou pegar um cão de um cão de um cão de Steve Austin e pegar ele para o que ele pôde, mesmo que todos vocês sabem que ele perde e cheguei em volta para o tristão como ele pôde. Você não me respeita. Mas a verdade é que os fãs americanos fãs podem me desculpar. As Bret Hart's relationship with the American fans Continued to crumble Americans don't give a damn About family The hitman would turn to his family To forge a new foundation I'm asking you for your help Because I need you It would take more than numbers To rattle the rattlesnake I'm finished with you You'll have to kill me To be finished with me The only way I'm going to get Stone Cold Steve Austin off my back Is to end his career One of these days April 20th and in your house I'm going to look down at you Your last Bret the Hitman heart Of Steve Austin With his pink and black And this is the bottom line Because Stone Cold Sets up Bom pessoal Aqui termina o vídeo E vamos então A missão pessoal Bom Talvez neste vídeo Eu só faça uma missão pessoal Depende Se o vídeo Ficar a mais de 10 minutos Eu não faço mais missões Ok Mas se o vídeo Ficar a menos Eu faço outro Pronto Bora lá Então Bret Hart Versus Stone Cold Pessoal Mais uma vez Ok Pessoal O que perde muito tempo De vídeo É isto A fazer loading Ok Ok Bora lá Pessoal Ok Ok Temos que dar dano no Bret Hart Para começar Ok Ok Filha da mãe Mãe Pronto Pronto Era suposto dar dano no Bret Hart Não Bret Hart Está dano em mim Mas pronto Pronto Ok Universal Ok Pronto Ok Pronto Até aqui Tudo bem Pronto Ok Está a correr bem Pelo menos até agora Filha da mãe Fez o Universal Como eu saltei Camilo Toma Ok Vamos aqui levantá-lo pessoal Agazá-lo E vamos dar um pouco de dano Iamos Dar um pouco de dano na cabeça dele Mas Ok Pronto Assim Isso mesmo Agora vamos subir aqui Desta vez vamos tentar acertar Ok Agora sim Ok 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 A primeira cena Troll Bet Hart Out of the ring Ok Isso também é easy Ok pessoal Temos que completar o QTE Aquele dinogamezinho que temos que clicar depois Ok Ok Vou estar atento que isto às vezes aparece de surpresa Ok 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 Foi agora Pronto Era para fazer só isto Era um reversal ao Bret Hart Para ele encontrar a escada E os movers assim Pessoal Estes movers Estes tiram muito e dano mesmo Ok Agora Texas Pandraiva Ok Era isto que eu queria fazer Ok Já tenho o Signature E bora lá então Ai caral Seixou mais um bocadinho Filha da mãe Deixa eu Não posso tocar nele ou tudo Falta só um bocadinho Já está pronto Irish White Breaker In a turn button Pronto Damage Breaker Outra vez Filha da mãe fez o reversal Não Camelo meu Ok levanta Ok pronto Consegui ok E agora vamos assim Standard Pronto Carasses tirou muito dano Finisher tira muito dano mesmo WTF Ok vamos tirar dano assim Porque assim é cometida mais dano E agora assim ok Performa sharp shooter On retart in the ring Ok Ok calma calma Sharp shooter ok Que isso acabou Earn a finisher And press triangle near the feet Of down the opponent Ok Ok então vamos lá Tem que ganhar o finisher Depois tem que pressionar o triângulo ao pé do pé Ok então calma Vamos fazer assim Outra vez assim Ok isto sim Vou ganhar o finisher no instante Ok signer já Entra no finger Deixa vir Deixa o vir Ok agora Agora o signer já está Ok agora vai ser pior Vai ser Exotar o sharp shooter Porque eu Já não vejo como é que isso fazia Filha da mãe reversal Camelos WTF Tive tanto tempo para ganhar esta bosta E isto filha da mãe fazes o reversal Caraças Calma Camelo Ok reversal Pronto Tá Agora assim Ok se eu der assim E a tira E a dar mais Ok calma Fazer assim E a Filha da mãe mano Caraças Está complicado Ok vamos fazer agora o sharp shooter Não Caraças mano Caras Filha da mãe mano Ok pessoal Isto vai ser um pouco complicado Eu estou mesmo a ver Ok reversal Pronto Tá quase Já está Já está Ok vou fazer assim E agora Pronto Signer já está pessoal O signer já está Ok Agora vamos tentar fazer o sharp shooter então Ok eu estou mesmo aqui Aleluia sharp shooter Ok Ok já está pessoal Sharp shooter Ok Ok e a misão concluída pessoal Ok pessoal Ok pessoal Vem um Pessoal Queria vos também avisar porque Já consegui Já conseguimos ganhar mais personagens Neste show case Ok Show case Ok Outro Shope shooter Ok Ok O que é isso? Bom, eu vou ficar com a cabeça Bom, o sombolo está a fuder o joelho e mais o sharp shooter. Bom pessoal, agora é uma missão concluída E pessoal, este vídeo está muito curtinho Está bem curtinho Bom pessoal, foi isto então Acho que vai haver um vídeo, mas eu vou deixar para o próximo episódio, ok pessoal? Chega a ver É, mais um vídeo Mas bom pessoal, este vídeo vai ficar para o próximo episódio, ok pessoal? O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixe o vosso like pessoal Pessoal, vai ser um pouco difícil publicar vídeos no DJ Piffer, pessoal Ok, vai ser um pouco complicado nestes tempos Vocês têm que ter paciência Para quem quiser ver estes vídeos pessoal Vocês têm que ter um pouco de paciência porque Está complicado gravar para o DJ Piffer, ok? Mas bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixe o vosso like E é isto pessoal, fiquem bem Tá bom pessoal? Adeus! E aí E aí E aí